O meu dito, polypore sempre o Senhor, e eternamente, e sempre será da minha vida, e do Senhor, e de paz me arrecerá, e do Senhor. Não tem rindo, não tem rindo, não tem rindo, não tem rindo, já tem rindo. Para no Senhor, Diego abenço, por exemplo, que não tem rindo, já tem rindo, simbria, meu Senhor. Senhor, uma corda somente, despebre a mim, na casa do Senhor. Senhor, uma corda somente, despebre a mim, na casa do Senhor. Senhor, uma corda somente, despebre a mim, na casa do Senhor. Senhor, uma corda somente.